Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária, ele estava preso em condições muito desfavoráveis. E apesar dessa situação, ele ainda exorta aquelas pessoas a viverem de maneira confiante. Ele diz, não andeis ansiosos. Quantas pessoas eu conheço que são dependentes e ansiolíticos, não conseguem controlar a sua ansiedade, porém a Bíblia nos apresenta um remédio mais eficaz contra a ansiedade. É a oração. No livro Caminho a Cristo, na página 100, encontramos uma linda promessa. Ela diz, Quando lemos essa declaração, algumas coisas ficam muito claras em nossa mente. Primeiro, Deus não se sobrecarrega com as nossas necessidades. Segundo, Deus não é indiferente às nossas necessidades. Terceiro, Deus é misericordioso e piedoso. Quarto, Deus se comove ante as nossas tristezas. E quinto, Deus é infinitamente maior que os nossos problemas. É por isso que o melhor ansiolítico para a nossa vida é a oração. Eu não sei o que pode estar provocando uma excessiva ansiedade em sua vida, mas eu posso lhe apresentar o melhor remédio. É Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 25 e 26, Jesus diz, Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ansiedade é sofrer antes de algo ruim acontecer. Muitas coisas ruins que você imagina não vão acontecer e você vai se preocupar por nada. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele escreve, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se você está ansioso, conte para Jesus. Diga para ele o que você está sentindo e peça a sua ajuda. Entregue o seu problema para Jesus. E se esse é o seu desejo, o desejo do seu coração, eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, nessa hora queremos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. O Senhor sabe do que necessitamos e do que precisamos. Que o Senhor seja para nós o alívio para as nossas ansiedades. E que ao colocarmos nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, o Senhor possa tomá-las em Seus braços e aliviar o nosso fardo e tornar a nossa vida mais tranquila. Portanto, Pai, faça valer a Tua promessa em nossa vida e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo para dizer para você antes de finalizar esse momento. Se você quer que a gente ore por você, por sua família ou pelas suas necessidades, deixe aí nos comentários desse vídeo o seu nome e o motivo especial que você quer. E nós teremos alegria de estar durante toda essa semana intercedendo por você. E se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.